A Cigarra e a Formiga Certa vez, uma cigarra cantava alegre em cima de uma árvore, enquanto lá embaixo as formiguinhas trabalhavam. Elas carregavam centenas de folhinhas para o formigueiro. Então, a cigarra perguntou, Por que vocês trabalham tanto assim? Vocês deveriam ter uma vida mais fácil. Venham cantar comigo. Não, nós estamos guardando comida para não faltar durante o inverno. E a cigarra continuou a cantar. O inverno chegou, os flocos de neve caíam do céu sem parar. A cigarra não tinha o que comer. Tudo ficou congelado. Faminta, a cigarra bateu à porta do formigueiro, pedindo para entrar. Ajudem, minhas amigas, estou faminta. Por que você não trabalhou, dona cigarra? Eu cantava para alegrar o trabalho de vocês, mas agora não tenho comida e nem abrigo. Entre, vamos ajudá-la. As formigas ofereceram a cigarra, um delicioso jantar e uma cama macia. A cigarra ficou protegida dentro do formigueiro até o fim do inverno. Veio a primavera, a cigarra agradeceu as formigas e continuou a cantar, alegrando o trabalho delas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.